Agora vamos ao vivo, até Pio 12, conversar com o nosso correspondente José Araújo, porque ainda há pouco nós mostramos aqui uma imagem de um assalto. José, conta pra gente se isso aconteceu aonde. Bom dia. Bom dia, Jardim, pra você, bom dia a todos que estão acompanhando pela manhã, olha, um assalto ontem à noite acabou sendo registrado em um estabelecimento comercial localizado na região central da cidade, isso era por conta aí das 23 horas, quando o atendente acabou sendo abordado por dois elementos, a gente até acompanha aí nas imagens esse vídeo, inclusive foi publicado também nas redes sociais logo após o ocorrido, porque a vítima pediu ajuda, socorra aí, pra que a polícia também fosse informada sobre a situação e pra que os assaltantes possam ser também reconhecidos, né, identificados o mais rápido possível. A gente observa que um dos assaltantes acabou chegando, entrando aí, é claro, pela porta da frente do estabelecimento comercial, enquanto isso, o outro estava na janela da lateral do estabelecimento e conseguiu entrar pelo quintal e logo depois, assim que o primeiro entrou, já com uma arma de fogo também, ele conseguiu anunciar o assalto à pessoa que estava no caixa do estabelecimento, é um local de venda de bebidas e nesse momento havia apenas informações, duas pessoas, ou seja, duas vítimas, seria o homem e nesse momento a mulher chega, ela não sabia de nada e acabou adentrando o estabelecimento, acabou sendo surpreendida nesse momento pelos dois assaltantes. A outra imagem que a gente chama a atenção também aí é em relação que os dois estavam realmente de posse de arma de fogo, renderam aí a mulher, renderam também o rapaz que estava no fundo ali do estabelecimento, ele acabou aí repassando os pertences, segundo informações foi repassado dinheiro também, mas o aluno não contabilizado ainda e a mulher que também foi ao assalto, foi rendida, olha aí, os assaltantes ela teve que entregar os pertences também nesse momento aí que o rapaz, o assaltante, o ladrão, acabou retirando um pertence dela, ou seja, um cordão ali, uma corrente do pescoço da vítima. Ela, no entanto, não sabia do que estava se tratando ali na hora que ela chegou e aí foi o momento que ela acabou sendo surpreendida por essa ação dos marginais. Olha, Jadel, a suspeita é de que estes homens não seriam aqui, porque foram de cara limpa, com muita coragem. Um detalhe que chama a atenção e todo mundo está falando sobre isso, é que um veículo estaria dando suporte a estes assaltantes, isso que ainda não foi confirmado. Voltando o vídeo um pouquinho, a gente vai poder perceber que o veículo passa ali logo depois, durante a ação, né, passa um veículo ali, segundo informações, seria o veículo que estaria dando suporte a estes marginais. Bom, até aí não foi confirmado se realmente o veículo que passa, que é mostrado na imagem, se estaria realmente dando apoio a estes ladrões. vai ficar a cargo agora da polícia judiciária civil, já não foi informado sobre o caso. A polícia militar foi acionada rapidamente para o local e também foi fazer rondas para tentar localizar, identificar estes assaltantes, viu, Jadel? Você viu que a cena aí realmente causa um trauma aí nas vítimas, principalmente na mulher, na senhora que acabou chegando ali e foi surpreendida desta forma. José, as pessoas, né, as vítimas ficam aí impotentes, sem saber o que fazer. A mira de um revólver, o coração vai a mil, porque não sabe o que que eles podem fazer, são audaciosos, são cruéis também, frios, calculistas, como você vê na imagem aí, ó, agindo tranquilamente, né, de forma tranquila, é, nesse estabelecimento comercial aí, município de Pio 12. José, Pio 12 é cortada aí pela BR-316, não é isso? Exatamente, a BR-316 passa exatamente bem no centro da cidade, né, divide a cidade em dois lados aí e acaba chamando a atenção, trazendo as questões pra cá, isso acaba aumentando a cidade, isso é importante, mas também traz esse tipo de situação pra nossa região, que é a cidade de Pio 12, ela nos últimos dias registra esses dois assaltos, esse assalto do estado ontem à noite e dias atrás registrou também um outro assalto, inclusive falamos também sobre o assunto onde um homem que estava também de força de arma de fogo, chegou a pé em uma residência onde as vítimas estavam do lado de fora na calçada e também foram surpreendidos facilmente pelo marginal, o Jadel e os pertences foram levados e houve até uma das vítimas acabou sendo trancada nos banheiros da residência, então isso chama atenção pela forma como foi realizada e agora que chama atenção novamente mais um assalto nesse estabelecimento comercial e agora a polícia tenta testificar quem seriam estes marginais que agiram desta forma com muita coragem, cara limpa e armados também que é o período, né? Ele sabe muito bem que não se pode reagir de forma alguma em qualquer situação de assalto de um roubo como esse, viu? Fica aí o alerta à população, aos donos de estabelecimentos comerciais também, porque tudo isso, Jadel, começa a acontecer porque já começou também a realização de eventos na cidade, né? Na zona rural, principalmente aquela movimentação de festas, estanças, tanto aqui como Bela Vista e outras cidades próximas, então os ladrões, os assaltantes querem dinheiro para realizar aí as suas movimentações também. Pois é, por isso que eu perguntei, né? Em relação a se a cidade era cortada pela 316, porque infelizmente, José, aí é o turismo do mal, essa galera, eles andam de cidade em cidade e acabam encontrando, né? Nessas cidades pequenas, à beira das rodovias, uma oportunidade de fazer vítima, e tudo indica que poderiam ser aí pessoas, não é da cidade como você falou, né? Poderiam estar vindo aí de passagem por Pio 12 e acabou fazendo vítimas aí como você vê agora nas imagens. O fato é, lamentável, essas pessoas que estão aí sendo vítimas, com certeza vão ficar com trauma para sempre, porque não vão esquecer jamais. Eu tenho certeza que nesse dia aí, nem dormiram ontem à noite, viu? Porque isso aconteceu, observa na imagem, aconteceu ontem, né? Por volta das 9h41, é isso? 9h41. Eu tenho certeza que essas pessoas nem dormiram ontem, nem conseguiram dormir, porque ficar à mira de um revólver, duas pessoas aí que chegam já, claro, que eles, a princípio, parece que eles não agiram com muita violência, mas só que essa forma de lidar também mexe muito com o psicológico do ser humano, viu? Porque uma pessoa com arma na mão, chegando aí no estabelecimento, pedindo dinheiro, mercadorias, enfim, é realmente deixar qualquer um à beira aí, né, de um colapso. José, meu amigo, muito obrigado pelas informações de Pio 12, você também que colabora muito com a gente, fico muito feliz em sua participação, também é outra pessoa, outro comunicador que preenche o nosso jornal aqui, que nos traz informações, é de grande importância aqui, eu fico muito feliz em você colaborar com a gente, José. A disposição, Jadel, um abraço para você e a toda essa equipe maravilhosa do Pelo Amanhã, fazendo sempre a diferença, levando a melhor informação a todos dessa região.